Tá bom Cuidado, cuidado, cuidado que eu vim cair Vamos aqui acompanhando uma manifestação da saúde do Hospital Geral de São Mateus É um hospital da prefeitura, não, é do governo do estado É válida, mas aqui não tem nada a ver com prefeitura, mano Aí Senhoras e senhores, neste momento Vamos ouvir o prefeito de São Mateus e da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes Boa noite, gente Queria iniciar dando parabéns pra vocês Sexta-feira, coração Oito e meia da noite Sexta-feira, cestou Cestou cidadania Já acertamos hoje Eu fui fazer a minha vistoria de uma escada hidráulica E uma área que a gente fez ali, uma área de lazer e tudo E tava lá o pessoal com uma faixa, com umas faixas pedindo Pra fazer uma UPA Então a gente já conversou, já acertou Já vamos fazer a UPA no endereço que a gente já falou aqui Que é na, como é que? Forte dos Franceses E aí A gente já vai definindo as coisas A gente acabou de vir agora da visita Da construção Da UBS Qual que é aquela que a gente foi? Conquista 2 Conquista 2 Eu até tenho um problema que é o Conquista 1 Tá muito pequeno o espaço Preciso arrumar o local Pra gente poder transferir, mudar o Conquista 1 Tá pequeno, ampliado Então a gente vai avançando Nas ações necessárias Muito obrigado a todos Deus abençoe Muito sucesso Viva o Senhor a Deus Viva o São Paulo Abraço